Nós estamos sempre com você, e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades. Se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa, com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. A CIDADE NO BRASIL Olá, amigo torcedor! Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Copa São Paulo do Júnior. Aqui no estado, o Joaquim Paracilho para Taubaté e Palmeiras. É a 49ª Copa São Paulo do Júnior realizada no Vale do Paraíba, em Taubaté. Já em campo, as equipes do Taubaté e também da equipe do Palmeiras. Essa é a terceira fase da Copa São Paulo do Júnior, que acontece sete em Taubaté. Vamos aí, então, lá. Hoje é um grande dia para Taubaté. Na semana que se comemora 50 anos, o estádio aqui do Brasil, sendo muito, muito, mas muito saudado, a equipe do Taubaté. Que é a primeira vez que chega na terceira fase da Copa São Paulo do Júnior. Tem que dar muita moral para essa rapaziada, muita moral para a base do Esporte Clube, em Taubaté. Que não é fácil, não. É o que a gente fala, o investimento tem que começar na base. É a base que é tudo para um time de futebol. Mas está aí o resultado. Bom trabalho para a base. Vamos para o hino nacional brasileiro. Bom trabalho para a base. Bom trabalho para a base. Bom trabalho para a base. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Terceira fase da Copa São Paulo de Júnior. Vamos com as escalações, Cláudia Mello. Vamos começar com o time da casa. Vamos começar com o time do Esporte Clube Dobaté. Escalado pelo técnico Orley Dias. Ele traz 1, Felipe, 2, Bruno, lateral direita. Zagueiro, número 3, Alberto. Alberto, zagueiro com a camisa número 4, João Pedro. Lateral esquerda, meia dúzia, Diego. Volante com a 5, Hugo. Trauber também volante com a 7. Com a 10, meia, Eiohan. 11, Lucas Gross, meia. 19, Ala, Tata. E 18, Adriano, também Ala. Essa é a escalação do Esporte Clube Dobaté. Vamos com a escalação da equipe do Palmeiras pelo técnico. Também o Wesley Oliveira. Ele escala dessa maneira o time do Palmeiras. 1, Anderson. 8, Jonas. 3, Vidão. 4, Iago. 16, Luan. 15, Gabriel. 10, Aldo. 20, Alain. 7, Fernando. 11, Ian. E 9, Léo Passo. Essa é a escalação da equipe do Palmeiras. Escalado. Ambas as equipes para essa grande partida que você vai acompanhar a partir de agora aqui na TV Cidade. Vamos com a escalação da arbitragem na frente de Cláudia Mello para você. Hábitos da Federação Paulista de Futebol. Escalado para essa partida. O senhor Douglas Marques Flores, de 31 anos, sendo auxiliado pelo assistente número 1, Mauro André de Freitas, 40 anos. Assistente número 2, Eliton Brogantin Caetano, de 33 anos. E o quarto ato é o senhor Alex Lopes. Loa, Loa, está aí chamando já o capitão, tanto da equipe do Tobatec, que é o Felipe. E também o camisa número 10 da equipe do Palmeiras, que é o capitão, o Aldo. Está o árbitro conversando, né? Aquela famosa, o pé da orelha dos dois, né? Passando as instruções. Vamos nas primeiras movimentações de Cine Barbosa para essa grande partida aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho. que está completando 50 anos de vida, podemos dizer assim, do esporte. Cine Barbosa. Muito bom dia a você telespectador, amigo aí, que vai acompanhar esse jogo importante da terceira fase da Copa São Paulo. Sociedade Esportiva Palmeiras e Esporte Clube Taubaté. O Palmeiras, lamentável, 50 anos e o Taubaté com sérios problemas estruturais para o Campeonato Paulista. Mas isso é assunto para depois. O Palmeiras vem com duas alterações importantes no seu time. Sai o Matheus Neres e o Matheus Bahia, que foram titulares no jogo passado. Eu não sei qual é a intenção do técnico o Eric Carvalho, mas é de complicar aí, principalmente, porque o Taubaté também não vai ter o Eric, que vinha sendo aí a sua melhor expressão. Tem a volta do lateral Diego e do cão de guarda Hugo. Tem tudo para ser uma grande partida. As duas equipes já se conhecem e vamos esperar aí que prevaleça o melhor dentro do futebol. E que o melhor seja o Taubaté e que o Taubaté passe para a quarta fase. Tá certo. Essas são as primeiras movimentações. Cine Barbosa aqui conosco na cabine da transmissão. Do lado direito do seu televisor ficará a equipe do Esporte Clube Taubaté com seu uniforme tradicional. É, hoje dá para ver a numeração, depois de várias críticas da imprensa, né? Taubaté joga com a camisa branca, com a lista azul no peito, shorts e melões azuis. E tem a posse de bola. Do lado, do lado, do lado esquerdo do seu televisor ficará a equipe. A equipe do Palmeiras. Teremos aí um minuto de silêncio no falecimento do senhor Luiz Fernando Matos, o Luizito, aqui no estádio do Joaquim de Moraes Filho. Vamos respeitar. Começa o jogo. Para Taubaté e Palmeiras. Repetindo, tivemos um minuto de silêncio no falecimento do senhor Luiz Fernando de Matos, o Luizito, avô do ex-presidente Hélio Marcones, do Caio, do Eduardo. Nossos sentimentos a famílias e amigos e familiares do senhor Luiz Fernando de Matos. Oh, Luizito, que Deus o tenha. E o jogo já começou, pegando fogo. O Palmeiras foi para cima e já recebeu a primeira volta. Vem aí na cobrança do João Pedro. Zagueiro da equipe do Taubaté. Esse aí do cabelinho amarelo. Vai virar o jogo para a lateral direita. Chamando sempre lá a presença do Bruno. Corta, toca para a lateral. Que presença para a equipe do Taubaté. Vem Bruno na cobrança para o Taubaté. Vai jogar lá na frente. Para se projetar lá o Tatá. Conseguiu, corta a equipe do Palmeiras. Não teve domínio, rápido sai jogando o Léo Passos. Esse loirinho é rápido, bem na lateral esquerda, vem a equipe do Palmeiras. Tenta fechar lá, rápido lá o Alberto. Vem para cima, esticou o compasso, que evitou a conjeção da equipe do Palmeiras. Vem tocando bola. Posso, árido, toma até a equipe do Palmeiras. Sai para o pé do Palmeiras. Pô, aí para as pernas e sai tocando o Bruno. Tentou de primeira. Tentou espitar saindo de bola. Olha lá o jogador que é do Taubaté. O Eylohan. Bela jogada aí para as pernas do jogador da equipe do Palmeiras. Do Taubaté, do Bruno. E a torcida, olha, muita gente aqui no estádio hoje, aqui de Moraes Filho. Está bonito se ver. Vários torcedores do Taubaté, também da equipe do Palmeiras, aqui de todo o Vale do Paraíba. Vamos registrar aí o pessoal de Iguaá, Caçapava, Pintamonhegava, Taubaté, Lorena. É o Vale do Paraíba fazendo presença aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho para Palmeiras e Taubaté. Vem tocando a equipe do Palmeiras. Vitão. Toca lá que já tem uma presença do Iago. Tenta pôr pressão para cima dele lá, que era o Tatá. Sentiu pressão lá o Gabriel. Autor do último gol da partida que deu a vitória para a equipe do Palmeiras. Matou no pente, foi empurrado, disse que matou na mão o Bruno. Foi tentado tirar de cabeça, a volta ficou na mão do jogador Bruno. É uma falta perigosa da lateral esquerda que pertence para a equipe do Palmeiras. Vai lá conversar com ele, o Ian. Está lá, passa a mão na bola, conversa lá com o seu companheiro da Baixada, barrando a chuteira. Combina a jogada. Ele fala lá com o que parece que é o Aldo. Tem Aldo e o Ian. Os dois batem, pediu dois na barreira, o Felipe, goleiro da equipe do Palmeiras. Tem Aldo, capitão, que bate colocado e forte. E do outro lado tem o Ian. Concentrado, o jogador vai para a bola. E o Aldo jogou na área, subiu a zaga. Deixou sozinho, sozinho, camisa para o quarto. Iago subiu de cabeça, a zaga do Tomaté. É, o João Pedro acabou engrandando ali, não subiu. Quase, quase chega. A equipe do Palmeiras, Silvio Barbosa. É, o Vitão estava bem colocado e o Iago fez aquela famosa fechada para o cabeceio do Vitão que foi para fora. O time do Palmeiras completamente diferente hoje. Vamos ficar de olho aí no Zé Aldo e também no Alanzinho. Vai o Tomaté. Já vem o Tomaté, já vem o Tatar. Bateu na esquerda, fez o cruzamento na área, subiu para o Elohan. Pegou a jogada e bateu. Traube. E a bola jogada, preparada. Quase, quase chega o Palmeiras. É, escanteio para a equipe do Tomaté. Balançada na área, subiu, tira. A zaga que é o Iago, do Palmeiras. E houve um choque. E pede rápido a presença do departamento médico, o Arco. Está tudo bem. Houve um choque, o Arco já dispensa do departamento médico. Houve um choque dos dois jogadores, que é perigoso, é pelo alto. Sempre preocupante. Mas está tudo bem com os dois jogadores, tanto do Tomaté como do Palmeiras. Sai tocando a equipe do Palmeiras-Vitão. Vamos ver na marca de seis minutos. E tocando, 0 a 0, para Tomaté e Palmeiras. Tentou evitar, mas não consegue. Vem em escanteio. A equipe do Palmeiras. Tentou evitar lá o Diego, não conseguiu. Lateral esquerdo. Vem em escanteio para a lateral direita e para a equipe do Palmeiras. Ajeita a bola ali com carinho. Preocupado o goleiro Felipe, na equipe do Tomaté. Diz que vai jogar no segundo pau. Corta por baixo, a Vitor, corta o Tomaté. Saiu bonito. Passa para em cima da bola, faz uma graça. O jogador do Tomaté, que é o 0,7, o grau. E o Tore garrafa, um ataque para o Lucas Gross. Mas a bola não chega até ele. A bola pertence para a equipe do Palmeiras. Vem na cobrança. Baixa, tira. A zaga do Tomaté. Vem buscar a bola, Tatá. Entre o dois, não consegue. Viu a falta, não deu. Aí sobra lá atrás, vira de qualquer maneira. O Tomaté. Deu certo, vem Tatá. Aí vira para a direita. Virou. Mas chegou antes dele, o jogador da equipe do Palmeiras. Liga pela bola, briga pela posse. Desbaixa, recebe Bruno. No meio de campo, Bruno. Liga lá para o Gabriel. Caiu para o meio, Bruno. Fez a alavanca ali, o Aldo. É forte esse pequenininho aí, o Aldo da equipe do Palmeiras. Vida com o Bruno. Esse 15 aí é o Gabriel. Esse carequinho do Palmeiras. A presença do Johnny. Aldo. Se mexeu, caiu na frente. Vem buscar a bola, o Ian. Enfiu a lateral direita, vai acompanhar a saída de bola. Fez a proteção lá, o Diego. Vem a tiro de meta para a equipe do Tomaté. A marca de nove minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Para Tomaté e Palmeiras. Tem Felipe na cobrança, o tiro de meta. Pode deixar, deixa aí. Vamos embora. Vamos para o jogo. Eu vou lá pelo CTI. Falta muito CTI, né? Fazer o quê? Não é o Palmeiras. Com o pé do Tomaté. O dia falta. Fez a falta, o caminho do número 20. O Alain para cima do jogador do Tomaté. Leva a mão nas costas. O jogador do Tomaté. Foi prensado ali o número 5. Fizeram o sanduíche ali do Hugo. Leva a mão nas costas. O Alain para cima do Fábio achou melhor segurar. Aí está tudo bem já com o número 5, o Hugo. Volante da equipe do Tomaté. Vem na cobrança, João Pedro. O zagueiro. Cabeçinho de fogo. Cortou um curtinho lá com o jogador do Tomaté, que é o Alberto. Também zagueiro. Ficou lá um pouquinho, até perde a bola. Viu? Viu o Jonathan. Recebe o Jonathan. Toca com o Alvin. Tocando o Palmeiras. Aperta e topa até a saída de bola da equipe do Palmeiras. Temos que virar o jogo lá para o Iago. Do Palmeiras. Então até faz a pressão ali, né? No meio de campo para sair dos contra-ataques. Viga aí, Iago. Vira lá pela esquerda. Aperta a Bruna. Aperta o Stipham Pass. O Anilato. A falta. O camisa número 7 do Tomaté, que é o Glauber. Diz que acabou a ser pegando aí o jogador da equipe do Palmeiras. É tudo que o Tomaté não quer. São essas faltas que levam sempre em perigo. E tem Aldo e também o Ian. Sempre nas cobranças. Dá falta para a equipe do Palmeiras. Está pedindo bola. Agora sim a bola chega. A federação tem escalado. Árbitros muito novos. Será que está fazendo um teste para o campeonato que começa na próxima semana? Campeonato Paulista Série A1, Série A2. Árbitros novos. Recente. É atuando pela Copa de São Paulo de Júnior. Já já a Cílio Paposa comenta. Pé de dois na barreira. O goleiro Felipe do Tomaté. Tem Aldo e também Ian. Jogadores da equipe do Palmeiras. Homem base da barreira do Tomaté é o Bruno. Autorizado Ian. Vamos na área. Corta a zaga. Volta com o Aldo. O cara do Tomaté já pegou a falta. Sendo que tinha Lucas Gross com a bola dominada para partir no contra-ataque. Na vantagem o árbitro não quis a vantagem. Preferiu marcar a falta assim, gente. Esse Douglas Marques, tomara que não seja igual o Luiz Flávio do Oliveira, que segurou o jogo quanto pôde para o Palmeiras. E ele já é fascinado pela torcida. E era uma jogada em que o Tomaté levava vantagem. Brincadeira, viu? Você estava falando da arbitragem. A escola de árbitros do final do ano, da Federação Paulista, formou aí 120 e poucos árbitros novos. Entre assistentes e árbitros. E eles estão sendo, tendo a oportunidade na Copa São Paulo. Então, passa a ser um laboratório, né? Agora dá falta, é. Já cobrou o Palmeiras. Estava até no Vigo que cobrou lá, ó. Nas costas, todo mundo esperando. Estava até dar bobeira com o Chira lá, porque achou que ia parar o jogo. Cobrou rápido a equipe do Palmeiras. Faz aí, Ian. Jonathan. Agora explode no Lucas Gross. E a lateral que pertence para a equipe do Palmeiras, a lateral direita. Jonathan na cobrança. Para a equipe do Palmeiras. Vai jogar lá na área. É a característica dele. Vai subir a zaga. Gabriel que cabeceou. Deu sobra para a Aldo. Bateu na orelha da bola. Deu certo aí. Bateu de primeira. Tentava chegar. A equipe do Palmeiras com o Luan. Camisa 16 da equipe. O Aldo tentou pegar de primeira. O também lá. O Luan. Mas ninguém acertou. Todo mundo faltou no ensaio. Fica de olho aqui. O técnico do Palmeiras. O Wesley Carvalho. Colocou o Onze. O Ian. Bom jogador. Para jogar em cima do Diego. Que está voltando hoje. De suspensão. Mas o Diego continua ainda com um cartão amarelo. Então tem que tomar cuidado. Porque já sabe da característica de marcação. E o Diego. Da última vez. Levou a pior. Foi até expulso. É aí. Por baixo o Bruno. Enfim está a checada do jogador Raquel Fernando. Da equipe do Palmeiras. Foi na cabeçada desse daí. Esse do Gabriel. É um tanque. É forte. Portanto é um dos autores do gol. Contra. Lá vem. Recupera o Tobaté. Sai jogando. E a voz se enrosca lá. Entre o Tobaté que é o Grau. Tenta. Na tela direita. O Bruno. Vai recuar a zaga da equipe do Palmeiras. Até o Anderson. Tentou apertar lá o Tata. A bola acabou espirrando. Vem na cobertura a zaga do Tobaté. Vem Felipe. Estamos aí na marca de 15 minutos. Todo primeiro tempo. 0 a 0. Taubaté e Palmeiras. Terceira fase da Copa São Paulo de Júnior. Vem o Lucas Gross. Tentou dominar. Não consegue. Vialdo recupera para a equipe do Palmeiras. Abre a lateral direita. Tenta partir rápido. Leva o braço. Por baixo. Firme. Forte. Chegou a zaga do Tobaté. Que é o João Pedro. Nessa lateral que vai chegar até a área do Tobaté. Nas mãos de Jonathan. Diz que é mais atrás. O hábito da partida pede para que ele conduza a jogada. Tocou curtinho. Tocou curtinho. do Tobaté. Tocou curtinho. E o hábito acabou dando o escanteio. Tocou curtinho. Que era o Vitão. Ganha a lateral. Vem na pressão o Palmeiras. Está na pressão o Palmeiras para cima do Tobaté. Dezesseis minutos no primeiro tempo. Zero a zero. Quatro a géssima. Numa Copa São Paulo de Júnior. Você acompanha aqui na TV Cidade. Jonathan. Jogou na área. Segura com a cabeça. Tentou o Gabriel. Sai o goleiro. Tranquilo, tranquilo. O goleiro entrou até o Felipe. Tenta ligar rápido. Um ataque. Do Tata. Se chegar dá outro ataque. Está pindo sozinho. Sozinho o Tata. Vai encarar lá o Vitão. Tiga o Tata. Porque não tem ninguém. Agora sim. Entre as pedras. Tentou levar. O Tata foi empurrado. O Tata disse que não. Ele tentou passar. Tentou passar. E não foi. O Tata disse que não. Daí nas lentes para você. De Cláudia Mello. Aqui conosco. Nessa grande transmissão da TV Cidade. Quadragésio andando na Copa São Paulo de Júnior. Você está acompanhando aqui na TV Cidade. Vem Jonathan. Vem também Ian. Mais atrás ele chama o Aldo. Capitão. Pelo menos chama Gabriel. Gira no ciclo central Gabriel. Tenta ligar. Lateral esquerdo. Domina. Tira a zaga do Tabaté. Vai dar sobra para o Palmeiras ainda que é o Iaco. Gabriel. Agora faz a marcação. Vem Jonathan abrindo no próximo Edina. Recebe Jonathan. Aqui na lateral direita. Do lado tem o pequenininho Aldo. Vem cruzamento na área. Sobe a zaga do Tabaté. Corta. Tira também. Afasta. Tira o Diego. Jogou pelo meio. Vem de jogar para a lateral. Joga pelo meio. Vem dois para cima. O Gabriel. Vai dar sobra lá para o jogador. No 20. O Aran. Inquilinha. Pelo 12. Tras pernas. Não passa pelo Gabriel. O Grauber. Ele e o Grauber. Continua ainda os dois. Vem por baixo. Sentiu. Pegou. Chegou. Chegando lá para cima do Grauber. Uma falta forte. Abre os braços. Desconfeinado. O árbitro estava perto. Tem jogador do Tabaté caído. Tem jogador marrando chuteiro. Tem a falta do jogador para cima do Tabaté. Lá que é o Grauber. Coisão. Leva loucura. A comissão técnica do Tabaté. É muito fraco esse juiz. Já tinha acontecido uma falta. O jogador do Palmeiras deixou o pé alto. Pode ver que tem um dos jogadores caído aqui. E uma falta desleal. Uma falta forte. Sem necessidade. E o árbitro banana. Esse Douglas Martins Flores. É o que eu estava falando. Árbitro muito novo. Em duas partidas nos acompanhando. Mas duas faltas que acabam se preocupando. E a comissão técnica do Tabaté. Levantou tudo ali no banco. O Marcinho. O preparador físico. O próprio técnico Arle. O assistente lá do técnico. Que é o Fred. O Frederico. Também. Está tudo bem. Já levantou lá o jogador do Tabaté. Tem a falta para o Tabaté. Vai ter que sair para você retornar novamente. Estamos aí na marca de 20 minutos. O primeiro tempo. Zero a zero. Para Tabaté e Palmeiras. Terceira fase da Copa São Paulo de Júnior. Copa da Géssima. Copa São Paulo de Júnior. Aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho. Repito. Que essa semana está se comemorando. 50 anos de atividade esportiva. Já mostra aí a sua fragilidade. Está precisando passar para uma reforma logo logo o Tabaté. E eu ouvi do próprio ex-presidente licenciado. O Eduardo. Vai ter que passar agora para uma reforma. E o Tabaté apertou lá o Léo Barça. Olha o goleiro Felipe. Chegou chegando quase. Que rifar e deu certo ele para o Palmeiras. E balão, e balão. Tenta para o Aldo acalmar tudo ali o jogador do Tabaté. Tentou sair jogando. E ganha a lateral para o Tabaté. Daqui a pouquinho que a Cláudia tiver um tempinho. Até pegar lá para nós aquela parte que está interditada, Cláudia Mello. Para a gente poder mostrar para o nosso telespeitador. Onde nós estamos falando aqui. A parte interditada do estádio Joaquim de Moraes Filho. Onde já mostra aí a sua fragilidade durante esses 50 anos. Obrigado, Cláudia. É isso que você deu para ver aí. Essa parte foi interditada. E ao mesmo tempo a polícia aproveitou para separar as surcidas. Tanto do Palmeiras como do Tabaté. Mas já tivemos repostas que terá aí já movimentações para acertar tudo. Porque começa o campeonato do Paulinho, Série A2. Está bem o Tabaté. Vinha o Palmeiras. Vai sobrar tranquilo o congoleiro Felipe que sai lá com o Bruno. Está lá à direita. Está apertando a saída de bola do Tabaté e o Palmeiras. Aí recebeu lá o Grauber. E o Tabaté. Ninguém avisou que tinha lá. Dá um mesmo assim. Dá uma dúvida lá no seu companheiro que era o Eloan. Ninguém avisou que tinha a presença de um jogador do Palmeiras chegando. É Bruno na cobrança para o Tabaté pela lateral direita. E o Tabaté ganhou a frente e ganhou. Perdeu também o Tabaté. Bate bem o Grauber. Saiu na lateral direita. Saiu bem o Tabaté. Vem cruzamento na área. Vai subir de cabeça. Tira. O Jonathan. Vem tocando a cara ao Palmeiras. Vem Aldo. Acabou se roscando ali com o árbitro. Ele quase lhe deu. Recupera o Tabaté no 5 central. Tem um tola. E o jogador que é o Lucas Gross. Com o Tata não deu certo. A bola acaba sobrando para Anderson. Coleiro da equipe do Palmeiras. 22 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Talva até em Palmeiras. Aqui no estádio, Joaquim de Marais Filho. Terceira fase da Copa São Paulo dos Juniores. Quarta-gésima, menina a Copa. Vem o Palmeiras. Vem Ian. Ele janta. Ian. Então recebeu. Vem na proteção. Passa pela saca. Tocou bem. Vai girar. Bateu. Escutiu. Na saca do Tabaté. Tocou bem. Deu sobra. Vem na pressão. Vem o Palmeiras. Tenta por cima. Vem Gabriel. Fez cruzamento. Tenta vir buscar o Léo Passos. Ele... Lucas Gross. Vai lá para o Lucas Gross. Entendeu? Agora chegou forte. Chegou. Chegando o João Pedro. E deu isso que eu tenho. Foi falta. Chegou. Chegando o João Pedro. Pegando a canela do João Pedro. Pegando a sua perna direita. Sentindo a canela do João Pedro. E tem na disputa de bola. Caído na área também do Tabaté. Aquela cabeçada do Gabriel. Ficou caído também do jogador do Tabaté. Já levantou o João Pedro. É preocupante. Parece que é Bruno. Não estou vendo o Bruno. Me parece que é o Bruno do Tabaté. Está pedindo a presença lá. Ao tentar subir para cortar junto com o Gabriel. O tamanho do Bruno perto do Gabriel. Levou a pior o jogador do Tabaté. Se chocou ao gramado. Ficou sentido. Tem lateral para lateral direita. A cobrança para a equipe do Palmeiras. Vem Jonathan na cobrança. Bom público, né Cláudio Amelo? Bom público, né? No Tabaté, né? Polícia Militar fechou todos os portões. Pode ver lá. Fechado. Aqui. Fechado. Lotação total do Joaquinzão hoje. É, podemos dizer que está lotado o nosso querido estádio Joaquim de Maratilha. É bonito nos viver. Com segurança, a Polícia Militar achou por melhor fechar os portões. Lá vem na cobrança adianta. Lateral que pertence. O doutor está no campo ainda. O doutor está em campo ainda. Eu achei que já ia. Vai entrar para a lateral esquerda lá o jogador, o Bruno. Para retornar, fica com 11 jogadores da equipe do Tabaté. Autorizado o Joaquim de Maratilha na cobrança para a equipe do Palmeiras. Tentou de cabeça. Tentou o Lucas Gross, cochilou. Vem chuveirinho na área do Tabaté. Sem filho do Felipe. Tenta sair rápido do Felipe com o Elohan. Lateral direita. Tabaté ainda não está com 10. Pediu falta a Elohan. O árbitro diz que não. O árbitro agora, agora que vai autorizar a entrada do jogador do Tabaté. Já estava com 10 jogadores. Agora com 11. Ameaçou o Dalbote, tenta passar o Joanta. Vem cruzamento na área, nas costas do Tabaté. Era do Bruno. Estava chegando lá o jogador, o Fernando. É habilidoso. Chegou o Bruno. Aqui não, falou para o Fernando. Optou lá para o lateral, o Bruno. Tem jogador caído da equipe do Palmeiras. Sentindo aí o tornozelo direito. E Ian. Na marca de 26 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Com a 49ª Copa São Paulo de Júnior, aqui no estádio de Marais Filho. Eu disse, 0 a 0 para Talbaté e Palmeiras. O jogador do Palmeiras levou também agora ali, o castigo virou contra ele mesmo. Fez uma disputa de bola ali e levou a pior. O Tabaté tenta conter aí essa vontade da equipe do Palmeiras, principalmente com as alterações realizadas ali pelo Wesley, que até agora não deram certo. Para o Talbaté, o resultado ainda é justo, mas tem que tomar muito cuidado, porque essas jogadas de bola alta na área, apesar da boa fase que está vivendo o Alberto e o João Pedro, são perigosas. Lá vem na cobrança, para a equipe do Palmeiras, lateral esquerda. Lá na área, Jonathan, subiu de cabeça, tentou tirar a bola, bateu, sobrou, sai, linda defesa, Felipe! O cara deixou errado a zaga do Talbaté. Nos pés do Léo Passos, perigoso Léo Passos. Ele bateu de primeira, bem colocado, estava o goleiro do Talbaté e Felipe. Capitão e optou para a lateral. Vem arremesso novamente para a equipe do Palmeiras. Vem Jonathan na cobrança. Ela sobrou, latou no peito, tira a zaga, deu sobra para o Palmeiras. A bilateral direita. Tentou chegar, mas não conseguiu, estava se recuperando ainda da contusão. O Pian, está sentindo, hein? Esticula de novo lá, leva a mão na perna, saiu mancando novamente. É tiro de meta que pertence para o Talbaté. Dois jogadores que estão em campo com já pretensões boas de serem encaminhados para grandes equipes. É o caso do Lucas Gross do Talbaté, que já tem uma equipe do futebol paulista interessada. É o Corinthians, não é? E o Alain, este camisa número 20 do Palmeiras, sendo cogitado, é claro que para fazer um estágio e tal, Real Madrid. É, o nosso jogador Lucas Gross passou pelo Palmeiras, esteve lá, foi dispensado e agora na copinha está se destacando. O Palmeiras disse que pretende negociar com o Talbaté, embora que tenha empresário, né? Mas pertence ao Talbaté. É, mas a equipe lá de Belo Horizonte, do Cruzeiro, também está de olho nele, já que ele é lá de Belo Horizonte. É a vitrine do futebol que é a Copa São Paulo de Júnior. Todo mundo sabe. Vem na cobrança do seu jogador, o Diego, para o Talbaté. Talbaté, tentou ele, corta a saca da equipe do Palmeiras. Subiu dois do Talbaté. Subiu os dois zagueiros. Deu sorte o Talbaté. Vem Bruno, lá não era o Bruno, é o Grauber. Agora sim, é o Grauber. Bem cruzamento, tocou, bateu de primeira, prensado, na hora que foi bater, foi prensado. O jogador do Talbaté. Saiu com bola e tudo, já ganhou a bola o Talbaté. O jogador do Talbaté, que é o Adriano, que é 18, ele abaixou a cabeça e atrasou na cobrança do Talbaté. Na disputa, ela ganha novamente o Talbaté, que era o Elohan. Vem Bruno na cobrança para o Talbaté, lateral direita, mais um lateral. Em lateral, em lateral, está chegando o Talbaté, na área do Palmeiras. Tocou lá com o Elohan. Ela bateu nos braços, bateu na perna, sobrou para o Talbaté. Passa, Bruno, recebe o Bruno. Ele tentou entre as pernas, linda jogada, vem cruzamento na área, vira a defesa da zaga. Linda jogada entre as pernas do jogador da equipe do Palmeiras. Recupera o Talbaté. Vem os zagueiros, vem e já está. Agora, sai Anderson e faz a defesa. Vem por cima, João Pedro Corta, de cabeça, e toque para a lateral. Na marca de 30 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Talbaté em Palmeiras, terceira fase da Copa São Paulo de Júnior, aqui no estado de Joaquim Borais Filho. 40ª na Copa. As imagens é dela, Cláudia Mello. Vem a lateral direita, vem o Palmeiras, a gente está perto, não passa, tira o Talbaté. Vai sobrar com o capitão Aldo, do Palmeiras. Palmeiras, falando de sada na área do Talbaté. Ninguém é vindo só chegando por trás, camisa 16, perigoso, Luan. Sempre surpreendendo a zaga do Talbaté nesses cruzamentos, hein, gente? É, lembrando que o Adriano está jogando improvisado, né, Tute Pereira? Aqui, ele é atacante, está jogando mais ali pelo lado direito, ajudando ali na marcação o Bruno. Por onde o Palmeiras tem tentado fazer ali todas as suas jogadas de preparação de ataque. Esse árbitro, será que ele não sabe que com esse tempo deve-se dar parada técnica para a reidratação dos atletas? É, ele quer jogo. Ele quer jogo, a equipe do Palmeiras. A lateral esquerda. O passo do Stilko vem duas vezes, o briga pela bola lá junto com o Alain. Vem de novo na marcação, impecável a marcação lá do Bruno. E aí, Gabriel. Deixou passar as águas do Talbaté quase, chega o pequenininho, e, ó. Ele é perigoso, pede desculpa lá o jogador da equipe do Talbaté. A bola acabou saindo, retinho de vento, que pertence para o Talbaté. 33 minutos do primeiro tempo, 0x0. Talbaté em Palmeiras. Ele enxerga lá. Oh, situação, mano. É, você acha que é fácil, Luiz Barbosa. Travou, hein? Vai, vai mexer que estava quieto. A equipe do Palmeiras. Vem tocando lá o jogador, que é o Iago. Abre a lateral direita com o jogador e o Iama. Matou no peito, tenta sair para cima da saca do Talbaté. Foi até o filho. E por baixo, João Pedro. Despacho para o Ross. E o Itatá. Abre a lateral direita. É o Ilohan. Ilohan. Sozinho, sozinho. Vem o Talbaté. Ilohan. Tocou aqui no meio. Chegava com perigo o Itatá. Mas a bola foi muito forte. Uma bola bem trabalhada no meio de campo, no contra-ataque. É isso que o Talbaté está explorando, né? E precisa de fazer mais essas jogadas, né? Inteligentemente foi metida a bola lá pelo Lucas Gross e apareceu o Ilohan por lá. O Itatá fez o pivô, mas a bola foi muito forte. Vamos ver se o Talbaté consegue, pelo menos, segurar esse empate no primeiro tempo. Porque no segundo tempo, o técnico Arley tem algumas possibilidades ainda no banco de fazer aí uma alteração que pode ser melhorar um pouco mais o ataque do Talbaté. O jogo está bom, né? O jogo está bom. Dois jogadores passaram a noite no hospital. É com ansiedade demais? Pode ser? Pode ser. O João Vitor e o Claudinho, que nem veio. Que nem veio para o jogo. O Claudinho ficou fora. O Vitor ainda está no banco de reservas. Vem aqui pela bola lá, o Grau, velho. Está chegando o Alain. Recupera o Talbaté do meio, não passa, tira, desbaixa. O que nem de saber onde apontou a chuteira no Hugo. Desbaixou. A bola vai sopar tranquila com o Felipe, capitão da equipe do Talbaté. Vai fazer uma pressão lá o Léo Passos. Vai quebrar o Felipe, já disse. Tentou sair com a lateral direita. Por cima, tenta cortar lá o Luan. Chegou lá o jogador do Talbaté, Elio Rã. Vou para a lateral, que pertence para a equipe do Palmeiras. Vem Iago. Abre o espaço, perde aqui na lateral direita. O jogador do Palmeiras, o Jonathan. Recebe o Jonathan. Vem Lucas Gross fazer a pressão para cima dele. A saca vira, a lateral esquerda. Lá, Iago. Do Palmeiras. Jonathan. Tentou rápido, vai com o jogador que era o Fernando. Viu a saída, já saiu. Levanta a bandeira do senhor Eliton. Caetano. E é tiro de meta que pertence para o Talbaté. Estamos na marca de 40 minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Para Talbaté e Palmeiras. Com a daragência mandando na Copa São Paulo de Júnior. Aqui no estádio Joaquim Moraes Filho. Mas um abraço para quem? O Ailton, cabeção. Aqui. É, aqui, ó. É, grande Ailton. 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 Ailton do Talbaté, passou aqui no Talbaté. Ailton Morreia, que passou aqui pelo Talbaté. Foi presidente do Volkswagen. Jogou no futebol amador. Já que é a hora do abraço. Pediram para mandar um abraço para o... Vicentinho, lá da banca, lá da Independência. Está sempre na audiência. Palmeirense vai ter vontade de ser corintiano. Um grande abraço para o Vicentinho. Só que isso aqui é. Um balão veio na corrida ali, brigando o Lucas Gross. Ele e o Jonathan. Aperta o Lucas Gross. O Jonathan conseguiu passar o pé em cima da bola e virar o jogo. Matou no peito. Depois do gramado saiu tocando bonito o jogador Fernando da equipe do Palmeiras. E aí, João Pedro? O pé de ferro lá com o Léo Passos. Passa o mascado. Mas deu certo, deu certo. Vem lá o Adriano. Acabou saindo com... Se empolgou demais o Adriano. É, o Adriano que jogou um pouquinho no primeiro jogo. E hoje é titular para estar fora de ritmo, viu, Toto? Sem noção. Poucas vezes eu falo o nome dele aí na transmissão. Tá caído o jogador do Tabaté. O Glauber, número 7 sentindo lá o tornozelo direito. Pede ao departamento médico. E o hábito agora pede a maca. Já estamos aí a 43 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. É aquela famosa parada que dá tempo para todo mundo tomar aí, né? A famosa água caindo as lentes da Cláudio Amelo para você. O detalhe do atendimento médico. E a maca também chegando ao jogador Glauber. Camisa número 7 do Tabaté. É até bonito, né? Olha, consegue pegar, Cláudio? É uma geral aí do estádio do Tabaté para nós? Enquanto está saindo o jogador do Tabaté? Está bonito de se ver, né? No Tabaté, aqui o estádio, a primeira vez filho, que está completando 50 anos, né? De atividade esportiva. Já mostra algumas fragilidades na sua estrutura. Lógico, são 50 anos. Vai passar por reformas antes do campeonato paulista. A 2. Está aí a Cláudio Amelo trazendo para você as imagens. Estádio lotado. Eu acompanhei quando em 65, 60 e qualquer coisa, quanta gente vinha trabalhar aqui aos domingos para ajudar a construir esse estádio. Gente que trazia na bicicleta cimento, areia, até tijolo. É impressionante o quanto o Tabatiano gosta de futebol e o quanto o Tabatiano sofre com o futebol, principalmente com o Tabaté. Lá vem o Palmeiras, vem Jonathan. Faz o breque porque estava fazendo a pressão para ir em cima dele ali, o Lucas Gross. Ele vira com a zaga o Iago. Gabriel. O Tabatiano está com 10 ainda, hein? Está sentindo lá, tirou a chuteira, está sentindo o tornozelo lá, direito. O Blauberg, vem Jonathan, vem o Palmeiras. O Tabatiano vai tentar explorar o Tabatiano jogando com 10. Bateu de fora da área, chegava o Fernando, tentando pegar o canto esquerdo do goleiro Felipe, do Tabaté. 44 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Tabaté e Palmeiras. 49ª na Copa São Paulo de Júnior, aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho. 38ª, desculpa. Eu errei aqui, ó. 38ª. Então tá, agora acertei. 38, né? Então tá. Lá vem o Palmeiras. Briga pela bola também, lá o jogador toma até que é no Hugo. Está dando o peito lá do Bruno. Foi para a lateral. A Copa Rápido chama a presença do Iago, do Palmeiras. Jonathan pedindo abrir os braços para a lateral direita. Ele optou lá mais próximo, Vitão. Bota com o Iago. Vai lançar na área do Tabaté. Forte demais. A bola vai sair. E é tiro de meta que pertence para o Tabaté. O Glauber voltou, mas ainda está com o pé, ainda sem muita condição, tá? Pisando firme ali no gramado. Tomara que dê para ele continuar, já que ele e o Hugo são os jogadores de contenção. E era volante, né? Ele gira muito, né? Tem que fazer jogadores de contenção, que tem que continuar marcando e muito essa equipe do Palmeiras. Tentou ali o Itatá, jogou nas pernas do jogador Aldo, capitão da equipe do Palmeiras e ganha a lateral. Agora sim, 40 minutos do primeiro tempo. Sério, para Tabaté e Palmeiras. Vou te dar uma na orelha. Acabou, você não sabe, ó. Fez a falta lá o Aldo. Para cima do Itatá. Não, de cima do jogador, o Hugo. O Itatá está lá na área. Está caminhando lá para a área. Sobe a zaga do Tabaté. Bem compor ali a saída da zaga o jogador que é o Diego. Vem na cobrança o Bruno para o Tabaté. É a primeira falta que tem aqui parada para o Tabaté nesse primeiro tempo. Vem o Bruno na cobrança. Lançado na área, segunda cabeça, tira, corta. Léo Passos. Tentou de primeira. Para quem? Vai dar sobra para o Tabaté. Entendeu a jogada ali. O jogador era do lado ao contrário. O pitou para o Lucas Gross, ele não acompanhou a jogada. Vem o Jonathan na cobrança para o Palmeiras. E o Léo Passos. Diz que tocou-se no ombro do Léo Passos. Estava na disputa de bola lá com o Diego. Vai para o Diego, cobra. Tentou com uma... Chegou chegando ali o João Pedro, forte para cima ali do Léo Passos. Nem viu quem chegou. Por baixo, corta, tira do Diego. Vai virar o jogo a equipe do Palmeiras. Deu o Totózinho, acompanha a Bruna. Bola rasteira! Passa na frente da zaga, na frente do goleiro Felipe. A sorte de Tito de Barbosa. Que não tinha ninguém do Palmeiras na área, fechando. Estamos chegando aí na maca de 42 minutos do segundo tempo. Mais uma vez, perigo na área do Tabaté. E aí, Lucas Gross. Pão de cabeça, vem buscar a bola. Vitão. Aperta, Tatar. Apertou. Vai sobrar lá com o goleiro Anderson. Vai Tatar para cima dele. É casquento, é. Subiu. Vem na saca do Tabaté. Quero o Alberto. Vem lá. Elohan. Brigando lá com o Gal... Camisa 16, que é o Luan. Do Palmeiras ganha a lateral do Palmeiras. Esse é o Gabriel. Garequinha Gabriel. Vira o jogo com o Jonathan. Ih, se enroscou o Jonathan. E o Lucas Gross estava até fazendo a marcação da saída de volta da equipe do Palmeiras. Subiu. Então vem Gabriel. Toca a chama A Presença do Aldo. Tentou chegar lá o Hugo. Mas optou lá com o jogador que é o Iago. Toca com o Tinho, lá com o Ian. Vem para o Luno. Vem brigar pela bola. Volta com o jogador que é o Iago, do Palmeiras. Vem Gabriel. Toca com o Vitão. Vem tocando bola a equipe do Palmeiras. Nas costas do Adriano. Não foi sair rápido. A torcida xingou para o goleiro. Sai rápido o Felipe. E optou que... Não, segurou o jogo. Agora sim. Ela já compôs lá a zaga da equipe do Palmeiras. Gabriel de cabeça. O Palmeiras. Dois no peito. Dois no percentual. Tem que sair rapidamente o Ian. Vem o Palmeiras. Já vem. Estica o campasso. E o João Pedro ganha para o Taubaté. O xingou ali o Hugo. O Aldo fez a falta para cima dele. Já subiu lá quanto tempo teremos de acréscimo, hein, não? Ainda não. Porque estamos chegando aí na marca de 43 minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Para Taubaté e Palmeiras. Quatro a séries mandando a Copa São Paulo de Júnior. É a terceira fase aqui no estádio Joaquim Moraes Filho. Fazer um elogio aqui, Tute. Não, não faz isso não. Para o quê? Elogio. Viu, Cláudio? O preparador físico do Taubaté, o Marcinho Taino. Marcinho Taino. É. Olha, pelo menos até agora, né, tivemos alguns problemas aí. Tivemos o problema do Eric, mas de parabéns. Não só o Marcinho, mas como o Chiquinho. Chiquinho, preparador de goleiro. O Fred Júnior. Fred Tessa Júnior. Vai, Taubaté. Lá vem o Taubaté. Lá vem o Diego. Se empolgou, se empolgou ali e acabou perdendo a bola. Vai recuar lá com o Anderson, se baixou e foi o goleiro. E o João Pedro acompanha ali, porque estava chegando às suas costas no Neopasso, mas optou, deixando a bola sair, que ela tem a presença para o Tomaté. Sem pressa nenhuma, na conversa vem o João Pedro. Loco do Varadis, que dá uma esquela atrás. Teremos dois minutos de acréscimo a partir de agora. Abrindo já a contagem. Final do primeiro tempo. Ó, bonito chapéu, vem o Lucas Rocha, sempre pela pela esquerda, tem que descer. Lucas Rocha, bem cruzamento, fechado. Fechando, estava o Adriano, ele bateu, optou, mas fechado esse cruzamento. E ela passou na frente do goleiro Anto, que só acompanhou. É, e ele, essa é a jogada característica dele, jogando em cima do improvisado ali, do Johnny. Está dando certo. Tinha que ter caprichado um pouquinho mais. Era uma jogada mais aberta, não fechada. Um pouquinho mais aberta. Vem a equipe do Palmeiras. Estamos aí nos minutos finais do primeiro tempo aqui no estádio, aqui de Moraes Filho. Zero a zero, para a Taubaté e Palmeiras. Acompanhando aqui na TV Cidade. Muito obrigado pela grande audiência em todo o Vale do Paraíba. Vem aí, Vitão. Jonathan. Vem o pequenininho, o Alain. Alain, de três dedos nas costas. Bateu o cruzado dentro do tapinho. Turego! Gol! Do Palmeiras! Bateu o cruzado dentro do tapinho. Turego! Gol! Do Palmeiras! Fernando! Fernando! Na marca de 46 minutos. 46 minutos do primeiro tempo. Uma bola cruzada. A defesa parou. Não acompanhou a jogada. Era para dar um tapa para a forte. Ficou picando dentro da área. Tentou na primeira, mas não conseguiu. E agora, no finalzinho do primeiro tempo. Eu falava que se o Taubaté conseguisse aí manter o zero a zero, seria interessante. Foi uma infelicidade do Felipe. Ele rebateu, mas não tinha ninguém do Taubaté ali para mandar a bola para fora. Termina o primeiro tempo aqui no Joaquinzão. Um a zero. Muita reclamação por parte da comissão técnica em cima da arbitragem. E o ato da partida, o senhor Tobias Marquistores, encerra o primeiro tempo. Aqui no estádio aqui em Moraes Filho. Para Taubaté, zero. E Palmeiras, um. Golzinho no finalzinho desse primeiro tempo. Já já voltamos com o segundo tempo aqui na TV Cidade. Copa São Paulo de Júnior. Quarta décima Copa São Paulo de Júnior aqui na TV Cidade. Nós estamos sempre com você. E em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades. Se preocupando com o nosso planeta. E com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa. Com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean. Agora em nova sede. Rodovia Presidente Dutra. Quilômetro 116. Vamos para o segundo tempo. Para Taubaté e Palmeiras. Aqui no estádio, Joaquim de Moraes Filho. 49ª Copa São Paulo de Júnior. É, e o Taubaté saiu no finalzinho aos 46, né? Perdendo aí para a equipe do Palmeiras. A bola pertence agora para a caminhuação do Palmeiras. Começa o segundo tempo. Para Taubaté e Palmeiras. Já mexeu o técnico. O Arley Dias de Barbosa. Tirou aí 18, Adriano. E colocou o Zé Vitor com a camisa número 15. Lá vem o Palmeiras. Batou no peito. Bateu de primeira. Palmeiras. Palmeiras. Batou no peito. Bateu de primeira. Gol! Gol, Palmeiras! Na marca de 25 segundos no primeiro e segundo tempo. Matou no peito. Girou. Bateu no canto direito do goleiro Felipe. Um gol que o Taubaté não esperava levar nesses primeiros 15 minutos. levou em 25 segundos, Sinti Barbosa. É só falar. Não é para você cair chorando aqui do lado. Sinti Barbosa, e agora? É. Ninguém acompanhou o Ian. Ele dominou, fez o que quis. Colocou chute forte, cruzado no canto. Não deu para o Felipe. As coisas ficam mais difíceis aí para o Taubaté. Essa substituição. A entrada do José Vitor no lugar do Adriano. É para dar mais consistência. Era para dar mais consistência. Vai o Palmeiras! Vai o Palmeiras! Vai o Palmeiras! Só para o lado. Pega e fé. Tira! A zaga do Taubaté. O que é isso? Agora o Taubaté vai ter que sair. O Palmeiras vai jogar nesses erros. Dois erros. No final do primeiro tempo da zaga. E de novo na marcação que não houve. Mas também pegou bonito, viu? Esse moleque é perigoso. Esse Ian. E aí, Gabriel. Toca lá com o Jonathan. E aí, Gabriel. Ele tocando a bola, a equipe do Palmeiras. Já faz um gol rápido. Até venceu o mais rápido da Copa, hein? Não sei não, hein? Veio a bola cruzada! Rapaz! O goleiro Felipe deixou passar. O João Pedro foi tentar contar. Tocou na rede para o lado de fora. Balançou a rede. Olha, assustou mais uma vez os torcedores aqui do Taubaté. Vem aí em escanteio, vem Ian na cobrança. Aqui para o Taubaté voltou muito intranquilo. Voltou muito apavorada. Tem que pôr a cabeça no lugar. Agora tem que tentar acalmar. Porque está levando de dois. Se apavorar, vai abrir a porteira. Aí o burro não aguenta. Vem na cobrança, Ian. É escanteio para a equipe do Palmeiras. Bola baixa, corta. O jogador do Taubaté. Não tem ninguém do Taubaté, mas ali era adiantado. Era o Lucas Gross. A bola chega até Anderson, que faz uma graça jogando de líbero. Goleiro da equipe do Palmeiras. João Pedro, cabeça. Ele estava ali com o Bruno, que a bola não chega até ele. Já cobra a equipe do Palmeiras. Três dedos rapidinho, sai ali o Luan. Vem cruzamento. João Pedro. Lucas Gross, para quem? Jogou aonde? No vazio, no círculo central. Não tem ninguém. Só dá Palmeiras. Só dá Palmeiras. Vem Gabriel. E três dedos, tenta virar o jogo para o jogador que é o Luan. Bateu, a bola explodiu nas pernas do jogador Bruno da equipe do Taubaté. Aqui é a presença do meu amigo Douglas, do jornal News de Quiliri. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por acolher a gente aqui na cabine com vocês. Prestigeando o jogo aqui lá na TV Cidade. Super legal. Obrigado. Aí, grande. Douglas. Fazendo sempre um grande trabalho no distrito de Quiliri. Seu companheiro. Vem tocando a bola a equipe do Palmeiras. Vem aí a zaga. Iago. Ele tenta ali com o rápido com o Alan. Fez uma graça para cima do grau. O grau tocou para o lateral. Já cobra ali o Luan. Uma presença da zaga. Iago. Gabriel. Partiu a equipe do Taubaté, mas não conseguiu. Luan. Está cá à frente. Lá está o Fernando. Autor do primeiro gol no finalzinho, no primeiro tempo do Palmeiras. Matou no peito. Tenta com a bola no lado do Luan. Tem o Johan. Tem o Bruno. Ela explode na perna do jogador da equipe do Palmeiras. É lateral para o Taubaté. O Taubaté está sem saída de bola, Tute. O Palmeiras domina completamente o meio de campo ali. Esse momento do jogo é muito ruim para o Taubaté. Os 15 primeiros. Já é complicadíssimo. Algum se levou um gol. Deve ser o mais rápido da Copa São Paulo de Júlio. Na minha marcação foi 25 segundos. Vamos ver aí na opinião dos outros companheiros. Mas já vem o Palmeiras. Já vem o Palmeiras. Vem Aldo. Não estou saindo ali. Veio lá o Léo Passos. Abre lateral direita. Tenta lá com o Jonathan. Vai tentar fechar a porta lá o Diego. Do Taubaté. Chega também o Lucas Gross. Foi acompanhar, ajudar lá o Ian. Vem Aldo. Joga na área do Taubaté. Vem de cabeça. Escola. Felipe Spalma. Essa tinha o endereço certo. Espalmou o goleiro do Taubaté. Imitando o terceiro gol da equipe do Palmeiras. A briga ali no ombro. Ali vai ter o melhor para a equipe do Iago. Anderson. Goleiro da equipe. Gabriel. Vem Fernando. Domínio lateral esquerda. Vem o Palmeiras. Liga Bruno. Ganha Bruno. Pé de ferro. Ganha a equipe do Palmeiras. Vem com o Gabriel. Abre lateral direita. Joanta. Passou nas costas do Alain. Tem ele e também o Zé Vitor. Vem o Palmeiras. Lançando a bola na área do Taubaté. Passou. Domínio. Limpou. Bateu. Cruzada. Bola passa na frente do Felipe. Limpou. Fez ali um pé de ferro. O jogador da equipe do Palmeiras. Quero o Luan do Palmeiras. E o Gabriel. Se deixar experimento. Olha lá. Experimentou. Bateu. Gol. Gol. Luan do Palmeiras. E o Gabriel. Se deixar experimento. Olha lá. Experimentou. Bateu. Gol. Gol. Do Palmeiras. Gabriel. Na marca de sete minutos do segundo tempo. Eu dizia. Se deixar ele dominar, ele bate. Se deixar ele dominar, ele bate. Camisa número 15. Gabriel. Na marca de sete minutos do segundo tempo. Cid Barbosa. Gols rápidos demais. A torcida agora começa até a deixar o estádio aqui do Marais Filho. Aqui do Tabaté. Dois gols muito rápidos. Menos de 15 minutos. Fecha a partida? Fechado. Já faz tempo. Infelizmente, o Tabaté voltou muito apavorado. Tomou o gol em 33 segundos. Dois segundos e meio. E agora, duas substituições no burro. Duas. Mas, valeu para a experiência desses jogadores. Sabe que uma equipe grande como era o Palmeiras, tem que jogar sério. Tem que ter um pouco mais de vontade, de garra. Porque, infelizmente, quando sai gol rápido assim, é complicado. Vai mexer o técnico. Elis Dias vai embora o número 10 do Tabaté, Elohan. Entra a camisa 17 do Tabaté, que é o Luiz. Vai embora também mais um jogador da equipe do Tabaté, do número 7. O Drauber. Entra no seu lugar a camisa 21. Paulinho. O Arley vai tentar dar uma motivação, dar uma consistência melhor ali no meio de campo. Já que o Drauber está cansado. Sai meio bravo ali. Ele sentiu uma primeira pancada no primeiro tempo. Bate boca lá com o técnico. Isso não é aconselhável pelo jogador. Não gostou de sair. Mas tem que tentar dar uma melhorada, porque as coisas... Vai Palmeiras. É o Palmeiras. Vem Fernando. Passa Fernando. Na cobertura chegou por baixo o João Pedro. Pois velocidade. O que não pode, então, se for perder, vamos perder digno. Vamos perder na bola, vamos perder aí, né? Já fizeram bonito essa molecada. Já marcaram seu nome na história da Copa São Paulo de Júnior aqui para a Tabaté. Então, quer dizer, eu acho que se deixar, né? Se levar uma goleada aí vai complicado. Está aí nas movimentações para você. Torcedor deixando aqui o estádio aqui de Moraes Filho. Daquele famoso torcedor pé frio também, né? Só vem do estádio quando está bem, né? Tem que acompanhar o Tabaté em todas as fases. Vem aí a lateral cobra rápido do jogador Luan da equipe do Palmeiras. Fecha ali o Tabaté. Faz o giro com o Alain. Recebe novamente o Alain. Tentou apertar ali o jogador da camisa 17, que é o Luiz. Vai brigar ali pelo João Pedro. Ele e também isso aí é perigoso. É Léo Passos. Toca curtinho com o Luan. Ele faz o cruzamento. Tentou fazer uma graça lá o Diego. Tentar tirar de calcanhar. A bola acabou sobrando ainda para o Palmeiras. O Palmeiras ainda continua no ataque. Passou a peça na bola, sobrou. Veio o Palmeiras, bem por baixo. Tem cruzamento. É tiro de meta que pertence para a equipe do Tabaté. Na marca de 11 minutos do segundo tempo. Tabaté 0, Palmeiras 3. É a quadra Gésua 9 na Copa São Paulo de Júnior. Você acompanha aqui na TV Cidade. Subiu o Gabriel, não achou nada. Briga pela bola do Tatá. Vai na cobertura, onde apontou a chuteira, mandou. Lá o Vitão. Lá na torcida do Tabaté. Vambora rápido o Tabaté. É um time que está brigando aí por um título. O Palmeiras há muito tempo. Tenta chegar para disputar uma Copa Paulista de Júnior. E esse ano deu tudo certo para o Palmeiras. Campeão Paulista. De base. Conseguiu ganhar tudo. Lá vem o Palmeiras. Você comenta. Lá vem o Fernando. Para, olha, segura o jogo. A presença do jogador que é o Iago. Saiu para receber. O jogador que é o Luan. Fez cruzamento da área. Preparou a jogada. Bateu de três dedos. O Aldo. Preparou a jogada para ele o Luan. Só lembrando que dessa equipe que está jogando hoje. Tem quatro jogadores da seleção brasileira sub-17. Foram campeões sul-americanos. E mais três ou quatro desses jogadores aí. Que já estão treinando no time profissional do Palmeiras. Então é muito difícil. Time muito bem treinado. Muito bem entrosado. Até o torcedor do Taubaté não vai gostar. Mas o Taubaté está fazendo o possível para não tomar mais gols. Que seria muito interessante. 3x0 está bom demais. Concordo com você e suas colocações. Nós temos que incentivar esse novo trabalho. É o primeiro ano de uma base sólida do Taubaté. Foi buscar vários jogadores de fora. Dando a oportunidade. Então está de parabéns o Arlen. Está de parabéns o Sutane, Marinho Sutane. Que é o diretor da base do Taubaté. Junto com o Fred. Junto com o Marcinho Tânio. Quer dizer... Mostrou que o Taubaté precisa mesmo investir na base. Aí é o Aldo. Está chegando novamente lá a equipe do Palmeiras. Mas já segurou, fez o breque. Vem dois para cima dele. Tem lá o Zé Vitor. Beliscando o Zé Aldo. Toca com o Gabriel. Isso é um tanque, hein? Isso aí não tomou leite não. Isso aí mamando na teta mesmo. Como faz bem o casamento com uma pessoa, né, Aldo? Você vê o Douglas aí, ó. A vinha dele. A mulher dele colocou ele na linha, filho. Na linha não. Foi ele para correr. 25. 25 quilos perdido. É. Ah, Japão Seta, hein? É, né? Está certo. Grande droga. Já disse, né? Do jornal News de Quiririm. Então acessa lá. Você quer saber tudo de Quiririm? Acesse o jornal News de Quiririm. Tudo sobre a culinária. Tudo que rola além do destino de Quiririm. A nossa colônia italiana. A que mais representa, podemos dizer assim, o nosso querido Vale do Paraíba. A grande festa de Quiririm. Está bem o Palmeiras. Vem Gabriel. Vem por parte do Tobeliscar lá. O Lucas Gross. Vem, chutou. Que nem sabia onde apontou a chuteira. Se sair, não vai pintar a saída do goleiro? Vai. Era isso que eu tenho esse ensaio, né? O Aldo deu um bicão. E o Anderson, goleiro, evitou a saída. Vem buscar a bola. A zaga da equipe Iarro. Está chamando um tom até para si, ó. Vai começar agora a segurar o jogo. Está vencendo por 3 a 0 o Palmeiras. O técnico está na pera ali. Wesley Oliveira de Carvalho. Na pera do gramado. Pedindo para tocar a bola a equipe do Palmeiras. Girando a bola a equipe do Palmeiras. Vem aí o jogador que é o Alain. Busca a bola o Aldo. Eita as pernas. Bonito. Abre o jogo. De calcanhação. Contou de primeiro. O Fernando não entendeu a jogada. A bola pertence para o Tomaté. Recupera o Luan. Iago. Ian. Aldo. Se deixar ele experimenta, hein. Se deixar ele experimenta, hein. Ele experimentou. Se deixar ele limpa e bate. A bola passa sobre o gol do goleiro Felipe do Tomaté. A gente tem que registrar também o bom público. É um final de semana. Foi um lazer também, né. Para aí. Sua opção de férias. Para as famílias. A gente vê muita família. Muita criança. Muitas senhoras. Senhoritas. Aqui no estádio. Aqui no Marais Filho. Que está completando 50 anos. Vem aí, Bruno. Passou. Limpou. Levou pela direita. Vem o jogador. O Luiz. Fez cruzamento. A bola passa. E é tio de meta que pertence para a equipe do Palmeiras. 49ª Copa São Paulo de Júnior. Você está acompanhando aqui na TV Cidade. Sede. Taubaté. É. O Vale do Paraíba. E a sociedade esportiva Palmeiras deve continuar aqui em Taubaté. Conforme o Eduardo Cursino. Que é o presidente afastado. Mas que faz parte da prefeitura. Porque o campeonato. A Copa São Paulo é organizada pela prefeitura. A prefeitura é a responsável pela sede. E o diretor do Palmeiras me informava que pretende continuar aqui em Taubaté. Com isso, na próxima terça-feira teremos aqui Palmeiras ou Água Santa ou Vasco. Que decidem na tarde deste domingo mais uma vaga. Acerta o seu cílio Barbosa. Vem tocar na bola da equipe do Palmeiras. Gabriel. Chama a presença do Iago. O jogador aqui é o Alain. Quem está lá com o bem alto. Abriu a lateral direita. Vem o Jonathan. Vai na cobertura. No pé de ferro. A bola acabou esplutindo lá. O Diego ganha o tiro de meta e o Taubaté. A torcida chia. Mas a bola foi visivelmente tocada pelo jogador da equipe do Palmeiras. Não gostou da marcação lá. O Léo Passos. É tiro de meta para o Taubaté. Saiu para receber lá o João Pedro. Vem buscar a bola. O Zé Vitor. João Pedro. Recuar com o Felipe. Goleiro da equipe do Taubaté. Não tem opção de saída de jogada. Aí tem que rifar. Aí o Palmeiras ganha na cabeça. Que era o jogador Luan. Fernando da cobrança. Vai mexer o técnico mais uma vez do Taubaté. Vai embora. Tata. Camisa 19. Vem aí. Camisa 19. Maicon. Foi embora Tata. Que hoje. Bem apagado no jogo contra o Palmeiras. É mais uma oportunidade do Arley Dias para o Maicon. Uma vez que o Tata jogou isolado lá na frente. Não conseguiu fazer o que ele fez no primeiro e segundo jogo do Taubaté. Mas vem o Maicon. Recupera Bruno para o Taubaté. Vem pelo meio, vem no segundo central. Abriu o lateral esquerdo. Jogo fechado. Tira a saca da equipe do Palmeiras. Lá onde está o Palmeiras. Lá onde está apontou lá o Vitão. Ele tocou. Depois desse lateral, o Douglas está aqui com a gente. Vai bater um papo novamente conosco aqui na TV Cidade. Vem na cobrança aí o Bruno. A equipe do Palmeiras. Aldo. Entre a saca do Taubaté, vai salvar para o Felipe. Fica aí, Douglas. É, a gente sabe que ficou difícil agora. O Taubaté é um placar bastante... Vai lá, vai lá, vai lá. Então, continuando aqui, então. É um placar que é difícil o Taubaté reverter. Mas a copinha é para descobrir talentos. Queria que você e o Sidney, com a experiência que vocês têm, pontuassem quais jogadores do Taubaté vocês acham que têm potencial para continuar na carreira. De repente, até ajudar o Taubaté no time profissional. Já dizia na abertura da nossa transmissão, Douglas. O próprio Lucas Grossa sendo soldado pela equipe do Corinthians. Já esteve lá, voltou. Já, novamente, o Corinthians está de olho nele. Temos aí também o jogador que é o... O Elohan, entendeu? Uma equipe até de fora, de olho nele. Vários jogadores que têm empresário. Hoje a molecada já tem empresário. Pertence a empresário. Já estão de olho outras equipes. Então, cito para você o próprio Lucas Grossa. Que poderá voltar, retornar. Ou para a equipe lá de Minas. Mas há um grande interesse da equipe do Corinthians. Bacana, legal. Sabia que você ia saber me responder. Bacana, valeu. Está aí, grande Douglas. E a gente vai respondendo. Porque a gente acompanha o dia a dia do Taubaté. Eu acompanhei vários treinamentos, dia a dia, da base do Taubaté. Então, até cresceu muito. Então, a gente pode falar isso aí porque, sem erro de dúvida, foi um bom ano para o Taubaté. Um bom ano mesmo a base do Taubaté. É como o próprio Douglas disse aqui, né, Cílio? É para revelar jogadores. A Copa é para isso. Para revelar jogadores. E revelou. Entendeu? Quando há uma estrutura por trás do Taubaté, como está tendo hoje, com apoio da prefeitura e grandes empresas investindo no Taubaté, o resultado aparece. Está aí um bom trabalho do Marinho Sudani, com o diretor da base, o técnico Arle, junto com o Fred. Toda a comissão da base, o resultado aparece. Tem escanteio lá, depois no escanteio. Vem Zé Aldo na cobrança para a equipe do Palmeiras. É mais um escanteio para o Palmeiras. Levantado na área. Sobou, sobou. Bateu. Tira, Felipe. No reflexo. Porque, sabe, quem estava na área? Leopasso. Deu na trave de novo de cabeça. Na trave, Vitão, de cabeça. Voltou. Aí, o que eu falo? A sorte também, né? Um assuazapo lá do Taubaté. Duas vezes, ela esteve rondando novamente a área do Taubaté. E, rapaz, engatou a primeira lá o Diego, abre para a lateral esquerda. Saiu para receber o Diego de calcanhar. Tem um toa, passou para a área. E o Tomaté, prepara. Jogada, bateu. A jogada era lá para o Lucas Gross. Foi fominha dessa vez. Ele abre os braços, reclama-se de bagosa. É, já demonstra muito cansaço, né? Agora a cabeça já não funciona mais. Mas tá bom. O Palmeiras vai fazer substituição por atacado. Lembrando o Douglas aí que três jogadores do Júnior, a ser confirmado, podem já amanhã serem integrados e treinar com a equipe profissional. Seria o jogador João Pedro, o jogador Alberto e, é claro, fica essa dúvida se o empresário vai. Porque eles têm contrato assinado com o Taubaté. Parada técnica no segundo tempo. Ah, agora tem, né? Ele optou porque há um jogador do Palmeiras caído. O que ele fez? Ele veio parar o jogo e preparou para uma parada técnica. E o que ele já não fez isso no primeiro tempo também? Houve também várias paradas e também jogadores machucados. É, é coisa do futebol, né? É coisa do futebol. Eu pergunto para o senhor. Por que a torcida do Palmeiras pode entrar com instrumento no campo e a torcida do Taubaté não pode entrar com instrumento no campo? É a interpretação de comandante da polícia militar aqui da cidade de Taubaté. Vamos ver isso aí durante o campeonato paulista da Série A2, como vai ficar, né? Como diz, vai ficar, né? Tá indo, mexendo aí o técnico da equipe. Vai mexer com três aí o técnico. Vai embora o número dez, o Aldo. Entra aí o dezenove. Papagaio. Papagaio. Vamos ver quem mais vai embora. O técnico Wesley Oliveira. Vai embora o número quinze, Gabriel. Vem aí o camisa número cinco. Matheus Nery. Matheus. Nery. Vai embora também. Já tá aí. Matheus Nery. Vai embora onze. Ian. Entra dezessete. Juninho. Mexe, então, o técnico na equipe do Palmeiras, o Wesley Oliveira. Como diz, né? Com o jogo já praticamente seguro. Vamos aí na maca de vinte e cinco minutos do segundo tempo. Três a zero para o Palmeiras. Ele vai pôr para girar aí a molecada, né? Como diz na linguagem popular do futebol. Tenta sair o Tau Teto. Até tenta buscar pelo menos o seu gol de honra, né? Vem aí o Lucas Gross. Sozinho, sozinho. Não tem ninguém para ele poder. Tinha o Maico muito adiantado. Mas sozinho não consegue, né? Vai tocando a bola a equipe do Palmeiras. Vem, Iago. Lá do esquerdo, tá pedindo a bola. Tinha o camisa de dezesseis, que era o Luan. Ele optou mais à frente. Agora sim, chega lá o Luan. Vem Fernando. Tocou rápido com o Alain. Recebe o Alain. Mas tenta fazer um dois ali, briga ali. Deixa ele ter feito a falta. O árbitro de perto já pegou a falta. O jogador tomou até para cima lá do Alain. Ele já abre até lá à direita. Deixou a bola escapar um pouquinho lá o Juninho, na sua primeira participação da equipe do Palmeiras. Lá vem o Palmeiras. Recebe lá o Alain. E por baixo o tiro do Taubaté. A primeira participação do Taubaté também do jogador com a camisa número nove que acaba de entrar, que é o Maicon. Já perdeu. E brigando pela bola, recupera a equipe do Palmeiras. Lá vem o Palmeiras. Vem na esquerda. Sozinho, sozinho. Bateu, canta. Gol! Gol! Lá vem o Palmeiras. Vem na esquerda. Sozinho, sozinho. Bateu, canta. Gol! 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 Do Palmeiras! Ele, camisa dezesseis, Luan! Na marca de vinte e seis minutos do segundo tempo. Coloca mais um na soma de quatro gols para a equipe do Palmeiras, e de Barbosa. Agora, Palmeiras quatro, Taubaté zero, quadragésima, nona Copa São Paulo. Agora a torcida vai embora. É, não tem mais jeito. O time está totalmente entregue. O Palmeiras toca a bola, põe o Taubaté na roda e vai fazer a última substituição do técnico do Taubaté. Vai tirar o Hugo. Está colocando camisa no número vinte. Sem dúvida! Sem dúvida! O William. Sem dúvida! O William. Olha agora, hein, lá. Sem dúvida! A torcida do Taubaté começou a deixar o estádio, a torcida do Palmeiras provocou a torcida do Taubaté, aí pararam para dar resposta, aí ficou aquela gentileza, né, o Douglas? Eu acho que o torcedor disse que está perdendo, fica até o final, entendeu? Quer dizer, todo só quer que ganhe, todas as horas, só quer na alegria, na tristeza, nada. Aí mostra, né, que o Taubaté precisa também trabalhar, esse tipo de comportamento da torcida. Não é só nas vitórias, é na hora difícil que o Taubaté precisa do torcedor do lado. Mas lá vem a equipe do Palmeiras. Lá vem rápido descendo a equipe do Palmeiras. Vem Juninho. Sobrou. Não chega. Sorte que não chega o Léo Pasco, não tinha a perna para chegar, no Zílio. Está cansadão também. Põe para correr o Lucas Gross. Põe para correr o Lucas Gross. É ele, o zagueiro, o Iago. Lucas Gross chegou, do Taubaté, segurou, trazou, tocou atrás, para quem, para ninguém. Então foi de primeira, Bruno. É para dominar, olhar, quem está mais adiantado, o Bruno. Como diz, aí também a cabeça já não está pensando, o corpo já não ajuda, a perna já não acompanha. Quer dizer, é vários fatores, né? E vai queimar a última substituição até aqui da equipe do Palmeiras, hein? Tem direito a mais? Tem mais duas? Duas. Ah, está certo. Tem mais duas. Vai queimar mais uma. Chamou lá mais um jogador da equipe do Palmeiras, que é o número seis, que é o Pablo. Se não me engano, é o Pablo. Matheus Bahia. Ele já jogou no último jogo, já, o casuco. Matheus Bahia? Seis. Vamos ver quem vai embora, então. É o Matheus Bahia. tenta descer lá. A equipe do Palmeiras. do Palmeiras. Tá terminado na arma, tô de primeiros. Prá, vamos, Felipe. Eu tô de olho na jogada, ele de olho quem entra. Quase, quase, o Léo Passos. Agora sim, vai para a jogada, para a... dessa missão. Vai embora, camisa número oito. O Jonathan. Entra aí o número dois. Mayuton. Mayuton. Vamos ver quem vai embora, para poder entrar. É o camisa número seis, que é o Matheus Bahia. Vai embora, camisa dezesseis, o Luan. Vem aí, camisa número seis, Matheus Bahia. Agora fechou, né? Agora acabou. Foi todo mundo para jogar, né? Tem escanteio, para a equipe do Palmeiras. Lateral direita, na marca de trinta minutos, do segundo tempo. Palmeiras quatro, Tauba dez zero. Quadra Géss andou na Copa São Paulo de Júnior. Autorizado para a equipe do Palmeiras. Subiu de cabeça, de cabeça, chegava Vitão. Segura lá, o goleiro Felipe, deu o Taubaté. Vai quebrar, na linguagem do futebol, refaça a bola, para quem? Para ninguém, domina o Palmeiras. Deu a entrada para o Taubaté. Tentava Michael. Deu a falta? Deu a falta. Acabou o Bruno, rápido. Faz um, dois, rapidinho ali. O Paulinho, ele e o Bruno. Domina, na entrada da área. Vem o Taubaté. Tentava o Luiz. Vem o João Pedro. Faz o giro. Aí não, aí segurou, levou o Léo Passos. Pega a falta para cima do jogador do Taubaté. Jogada perigosa, né? Sair jogando agora, ali não era a hora. Aí não é a hora de fazer graça, né? Olha o camisa número 15, né? Do Taubaté, o Zé Vitor. Para quem? Bola enfiada, Lucas Gross. Dominou o luto do peito, fez o giro, segurou, bateu no cantinho. Lá estava Anderson, goleiro da equipe do Palmeiras. É aplaudido pela torcida, que entendeu bem a jogada do Lucas Gross. Tentava de ser o Palmeiras. 32 minutos do segundo tempo, Palmeiras 4, Taubaté 0, vai se despedindo, a equipe do Taubaté aqui na sede do próprio estádio aqui do Marais Filho, a equipe do Taubaté. Cai, mas cai com um grande trabalho da base, podemos dizer assim. Pegou uma grande equipe, uma grande estrutura, que é o Palmeiras. Aliás, dois anos em seguida, né? Pegou o Corinthians, que foi campeão, lá vem, bateu de cruzado! Gol! Pegou o Corinthians, que foi campeão, lá vem, bateu de cruzado! Gol! Do Palmeiras! Mateus Eri, limpou, bateu forte do canto esquerdo da saída do goleiro Felipe. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, para o Palmeiras. Primeira bola que ele pega, né? Acabou de entrar, pegou na veia, recebeu, dominou. Qual o número da camisa dele? Número cinco. Qual o gol do Palmeiras? Cinco. E o Palmeiras ainda tem mais uma substituição a fazer. vai começar o campeonato paulista da Série A2. Estava até estreia pegando aí um time forte, que é o Água Santa. Vazes subiu ano passado. Vai embora, pé frio. Esse é pé frio, viu? Essa é secadeira. Lá vem o Taladé. está brigando ainda pela bola lá o jogador, o Diego. Vem três para cima dele. Aperta lá, tocou na mão lá do jogador do Palmeiras. Os árbitros dizem que não, o garoto do Juninho, o lateral ganhou no Taladé. Se mexe. Agora sim, vem Maicon, tentou entre os dois, não consegue, vai dar Fernando. E aí, vai encarar a marcação do Fernando. Passou para receber o jogador da equipe do Palmeiras. Vem Fernando, recebeu Fernando. Entrou Fernando, na área escorrega o Taladé e gol. Gol! Fernando da área escorrega o Taladé e gol. Gol! Do Palmeiras! Papagaio! Papagaio! Na marca de 19 de 34 minutos do segundo tempo. Papagaio deixa também o seu nas redes do goleiro Felipe. Que azar deu a zaga do Taladé. O João Pedro ficou travado, caiu na hora que não precisava, né? Acabou caindo, deixando sozinho, sozinho o papagaio. Mas a Pedro tem que empurrar para as redes do goleiro Felipe. Agora, seis Palmeiras. Taladé zero. É. É aquilo que a gente já ia falando. Eu não queria. Não queria estar falando. Mas o João Pedro ficou travado, tá cansado, tá desanimado. E, enquanto isso... Agora é o Pablo. Agora vem aí o jogador número 13, vai embora o Léo Passos, no Palmeiras. E... Talbater entregue. Ô, Silvio, se for uma pergunta aí. Mudou a direção do Talbater, mudou aí a parte da lanchonete, mas continua do mesmo jeito, né? É. Muitas reclamações. Muita reclamação aqui. Tinha dinheiro ruim da parte da lanchonete aqui do estádio, aqui de Moraes Filho. Aliás, nem água vem pra nós. Viu, Douglas? Então, quer dizer, calcula se aqui da cabine não vem água, calcula lá embaixo para os consumidores, então. Diz que o preço tá muito caro, a água, muito caro, a famosa coxinha. Quer dizer, ô, diretoria do Talbater. Né? Assim fica fácil para quem terceiriza esse tipo de trabalho aqui no Talbater. Aliás, é a segunda vez, né, que esse cidadão ganha, né, não sabemos como, né, para administrar aqui as dependências, as lanchonetes do Sport Club Talbater. Mas, mesmo assim, tá chegando o Talbater, é Maicon. Maicon bonito, entra as pernas, entra na área, Maicon. vem cruzar, bora bateu lá no Pábalo. E perdeu lá a canireira, deu para trás ali, o Maicon. Tem escanteio do Talbater. 36 e 30 do segundo tempo, Talbater 0, Palmeiras 6, 49 na Copa São Paulo de Júnior, aqui no estádio Aquilo Moraes Filho. Vem na bola, na cobrança para o Talbater, o Ilha. É escanteio para o Talbater, o Ilha, autorizado, bala do satanás, subiu de cabeça, dois do Talbater. Tento evitar, mas não conseguiu ainda o Ilha. Acabou saindo. E é tiro de meta que pertence para o Bobeiras. acho que a maior goleada até agora foi em sete, né, Nuno? Tomara que fique por aí. Tomara que fique por aí. Não queremos entrar nessa estatística da Copa São Paulo de Júnior, com a maior goleada dessa edição. vamos fechar assim, com muita dignidade, com muita honra, esses meninos merecem. Faz um giro ali para cima da vacação ali, que é o Paulinho. Para o Talbater. Para o Talbater. Para o Talbater. Tentou chegar ali o Paulinho, mas ele disse que não, mas ele era só na área, a esperança do Talbater nas bolas altas. Subiu de cabeça, tira a zaga, Vitão, deu sobra. E o Talbater de primeira, limpou, pediu falta, disse que não. Deixou lá a sola da chuteira do Talbater, passou o Fernando, deu uma vantagem para o Fernando e para o Palmeiras. Ficou caído ali o meia dúzia, que era o Matheus Nery, briga ali o Fernando, briga ali o Bruno. Falta com a zaga da equipe do Palmeiras. O Iago. Ele vira, chama a presença, virou uma salada aqui também a minha marcação, viu? Vou falar a verdade, que era o Pablo. Recebe o Pablo. Toca pelo meio. Agora sim, ele chama o Matheus Nery. Vira, chama a presença do Iago. Pediu para acompanhar a jogada. O meia dúzia, que era o Matheus Nery. Bola cruzada! Gol! O meia dúzia, que era o Matheus Nery. Bola cruzada! Gol! Do Palmeiras! Na marca de 39 minutos do segundo tempo. Camisa 19, papagaio. Mais uma vez. Empurra para dentro as redes do goleiro Felipe. Oh, boca maldita desse sítio, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Para o Palmeiras? É, hoje tá difícil, né? Zero para o Taubaté. Tomara que fique por aí. O Tuti, queria fazer um registro aqui. Pra gente apresentar um abraço aí pro Francisco Tullia. Sim. E a presidente, foi presidente do Taubaté. Ele teve um problema cardíaco aqui na semana passada, num dos jogos aqui. Tá internado no Hospital Regional. Deve passar por um cateterismo. E a gente torce aí, viu Chico? E pra toda a sua família que dê tudo certo. Eu tô firme e forte aqui depois de três infartos. Então, um abraço pro Chico. Um abraço pra família lá. O tio de Douglas assumiu a direção da Copa São Paulo no lugar de... O senhor Márcio, é. Márcio Santos. Ele que passou a ser aí o homem forte da Federação Paulista. Na ausência do nosso querido Chico Tullia. Se Deus quiser, vai sair dessa. Ele não é nervoso, pô. Ele não é nervoso, Chico. Mas, boa recuperação pro nosso grande amigo Chico. Tá bem o Palmeiras. Tá bem o Palmeiras. Vem por baixo. Tira o Taubaté. Tenta sair jogando o Taubaté. Sabe o Wesley fazer agora? O Arley. Né? Sete gols. Então, fecha lá atrás todo mundo. Estamos aí quarenta e um minutos. Entendeu? Então, chama o time lá pra trás. Segura então. Porque senão... Então, vamos entrar na estatística. Então, vamos entrar na estatística desse ano da Copa São Paulo de Júnior. Sete a zero. O Taubaté tá levando. Né? Não. Em seleção brasileira, pelo amor de Deus, não. Ih, tá pedindo a presença lá rápido do lado. É o Michael que tá lá? Não. O Michael tá na frente. O Palmeiras. Tá sentindo forte o tornozelo direito. O jogador da equipe do Taubaté. Tão vindo ali a equipe do Palmeiras. Tão até ainda perdendo de sete. Tá com dez. E vem pressão. Vem ainda o jogador que é o... O... Maiilton. Vem cruzamento. Vem papagaio. Deu sombra pra Fernando. Espalma o Felipe. Salva. Espalma o Felipe. Salva mais um gol da equipe do Palmeiras. Palmeiras. Não tem com quem tocar. Não adianta. Vai ter que segurar. Ali era o Luiz. Vai partir com quem? Não tem com quem. Não adianta. Na área. Vai dar só pra... Tranquilo pro Anderson. Já vai Douglas. Um abraço. Grande Douglas. Jornal. Nilson. Vem tocando a bola. Alain. Fernando, lateral esquerda. Vem descendo o Palmeiras. Fala com o Zaha, deixou passar. Zaga do Tabaté domina. Pra trás. Falou na Canela. Acho que não teve domínio. A perna mais do Alain pra dominar essa bola. Se ela se tivesse inteirão, né? Complicaria a vida do Tabaté. Mas a falta... O Matheus Nery pra cima do Maicon do Tabaté. E o cinco central. Estamos chegando aí na marca de 43 minutos do segundo tempo. Taubaté 0 Palmeiras 7 Taubaté vai despedindo da Copa São Paulo Do Júnior Fazer um registro, né? Taubaté nunca tinha chegado nessa fase também Terceira fase de Copa Pista Da Copa São Paulo, né, Cid? É um feito também, né? É, pela primeira vez sai fora Consegue ganhar lá em Guaratinguetá Mas infelizmente hoje Prevaleceu a maior É a qualidade, né? Do time do Palmeiras Estrutura diferente Mas Valeu a pena O caminho está sendo trilhado Eu acho que se for nesse caminho O Taubaté continuar batendo em cima Nós podemos ter e colher Bons frutos Para o ano que vem, para a próxima Copa São Paulo Está aí o resultado Um bom trabalho da base do Taubaté esse ano Tomara que continue recebendo apoio, né? Porque a Sub-11, Sub-13 Vão Taubaté Lá vem o Taubaté Tenta descer o Taubaté Tentou levantar a bola ali O jogador do Taubaté Que é o Willian Lá deu no peito Recupera a equipe do Palmeiras Abre lateral direito O Palmeiras Em profundidade Tenta rapturar com o jogador Que é o Juninho Lá vem o Juninho Entra na área do Taubaté Tocou para trás Para quem descer Não achou ninguém Vem o Papagaio de novo Se joga pedindo um pênalti O Papagaio Despacho de qualquer maneira João Pedro do Taubaté Jocou lá para o Vitão Dominado daqui do Palmeiras Por cima na cabeça Ganha o Vitão Ele toca lá com o Viaco Vem aí o jogador Que é o Alain Fernando Domina Passou o Matheus Ele não quis Segurou Toca Chama a presença do Alain Vem tocando o bola O Palmeiras Parece que também Não está querendo mais não Vem o Vitão Podia terminar o jogo Vem aí o jogador Marcos Nery Vem o Ian Na marca Na marca de 45 minutos Do segundo tempo O senhor Douglas Marcos Flores Encerra a partida Aqui no estádio Aqui no Brasil Para a Taubaté Cero Palmeiras 7 49ª Copa São Paulo De Júnior Você acompanhou aqui Na TV Cidade Para agradecer A grande audiência Que está tomado Para ele E pelo menos do tempo Deixar aí A nossa saudação Aos nossos jogadores Da Copinha Ao Arley Ao Fred Ao Tânio Pelo grande trabalho Marinho Soutane Parabéns Aí Pela paz Do Taubaté Os poucos torcedores Que ainda continuaram Aqui Bate palma Para a equipe Do Taubaté Daí nas linhas Da nossa Calde Amelo Para você Vários torcedores Ainda Saudando a equipe Do Taubaté É bastante importante Esse apoio Para a base Para a continuidade Do grande trabalho Da base Do Taubaté Aqui para Futuros Futuros TV Cidade Aqui é mais esportes Para você Bom Encerrado A participação Do Esporte Clube Taubaté Categoria De Júnior Aqui no Joaquizão Infelizmente Uma derrota De 7 a 0 Não é Para 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 se levar Em consideração Do que aconteceu Nos 90 minutos Balmeiras Prevaleceu É uma equipe Muito melhor Estruturada O Taubaté Fez o possível Passou Pela primeira vez A uma terceira fase Da Copa São Paulo Alguns Desses meninos Deverão Ter oportunidade Na equipe profissional E alguns É claro Já encaminhados Para outras equipes Mas O Taubaté Deve continuar Com esse trabalho Apoiando As categorias De base Melhorando A estrutura Para que O ano que vem Quando A realização Da 40ª Edição Da Copa São Paulo Com o Esporte Clube Taubaté Seja mais feliz Eu agradeço Mais uma vez A sua Audiência A sua Paciência E a sua participação Nessa Copa São Paulo E na transmissão Da TV Cidade Um grande abraço A todos Até uma próxima Oportunidade Professor Qual a análise Que você faz Sobre essa Grande derrota Que o Taubaté Sofreu Despedida Mas um trabalho Ardo Nós acompanhamos Mas O caminho Está sendo trilhado Com certeza Tuti Com certeza Eu saio muito feliz Muito satisfeito Muito orgulhoso Com esse grupo E eles tem que levantar A cabeça realmente Lógico que é dolorido A derrota Uma goleada Um time muito forte Como o Palmeiras Favorito ao título Mas a tendência Seria o que? O time se acovardar A ficar lá atrás O que adiantaria? A gente colocar A nossa defesa Toda para trás E no final Sair 2x0 Para o Palmeiras Para ficar se acovardando O jogo inteiro Então eu saio orgulhoso De eles continuarem Tentando Tentar fazer um gol Tentar diminuir Tentar incomodar Um pouco o Palmeiras Então eu saio muito satisfeito E eles tem que realmente Erguer a cabeça Porque Esse grupo já mostrou Onde pode chegar Nós temos outros campeonatos Para disputar Temos grandes atletas aí Tenho certeza que Grandes coisas vão acontecer Para eles Porque Esses três jogos Eles mostraram A qualidade que eles têm E infelizmente O gol aos 47 do primeiro E aos 12 do segundo O segundo gol Realmente foi um balde De água fria para eles E aí Também Não é desculpa Mas O Palmeiras sobrou fisicamente Era nítido Que a equipe Acabou sentindo um pouco Fisicamente Marley Bem o primeiro tempo Segurou até o pinzinho Você acha que foi mais O emocional Que contou A partir do segundo Terceiro jogo Eu acho que Por exemplo O nosso jogo Contra o Palmeiras Todos os jogos Foi assim Truncados Eu tenho certeza Que se a gente Não tivesse tomado Aquele gol No primeiro tempo O jogo Seria Como sempre foi Esse ao longo do ano No Paulista No primeiro jogo Do 1x1 Então O gol Realmente foi Um fator crucial Para acontecer isso aí E aí o Palmeiras Ganhou confiança E aí com 2x0 Realmente Acaba abrindo mais Com 2x0 O técnico do Palmeiras Acabou abrindo mais O time Não tinha Nada mais a perder Então era natural Realmente E aí os meninos Não se acovardaram Sentiram um pouco fisicamente E a qualidade do Palmeiras Acabou sobressaindo A equipe já tinha Perdido de um resultado Assim tão largo Alguma vez Foi a primeira vez Foi a primeira vez Por isso que Eu falei para eles Levante a cabeça Mas é lógico É natural Nesse primeiro momento A tristeza Muito chorando Porque O pessoal que acompanha O dia a dia Sabe que a nossa equipe É muito forte Ela nunca foi goleada E sempre os resultados Contra os grandes É sempre Sempre empate Sempre vitória Sempre o 2x1 Um 2x2 Um 3x2 Jamais Nunca tomaram Uma goleada Então É uma zaga Muito forte Então realmente Eles estão sentindo Então É continuar O trabalho E a gente vai render Ainda muitos frutos Aqui para o Taubaté E o reconhecimento Da torcida está aí Você tomando Uma goleada De um favorito Ao Tito E todo mundo aplaudindo Ninguém escutou Uma vaia No estádio Eu não sou envergonhado Não Só tenho que agradecer A Deus pela oportunidade Que ele me deu Que eu creio Que muitos Da minha idade Queriam estar no meu lugar E eu saio De cabeça erguida A última copinha Sua Você despede Com uma goleada Mas salvando O Taubaté Em vários momentos Ainda Que poderia ser Uma goleada Histórica Mas você marca A sua presença No Taubaté É exatamente isso A minha última copinha Mas como eu disse Eu estou feliz Eu saio de cabeça erguida Creio eu Que fiz uma boa Terceira copa É uma boa copa E vou esperar O que Deus reserve Para mim Meu futuro Descansar agora E Dar uma Relaxada Depois do jogo E vamos ver O que Deus Vai preparar Pergunta que ninguém Quer perguntar Para você Você fica no Taubaté O teu empresário Está te negociando Há uma Uma transação De você Sair do Taubaté É agora Eu não sei No momento Não sei Quais serão A conversa Daqui para frente Mas eu sou feliz Aqui É minha cidade Tenho orgulho De vestir essa camisa Só esperar Vou esperar O que tem para mim O que o meu empresário Vai me dizer Esperar a oportunidade De deixar na mão de Deus Tomei Nós estamos sempre com você E em muitos lugares Ajudando na limpeza das cidades Se preocupando com o nosso planeta E com o futuro dele Agora Queremos fazer a diferença na sua empresa Com o nosso sistema integrado De serviços especiais Para nós O maior orgulho É estar sempre presente Milclean Agora em nova sede Rodovia Presidente Dutra Quilômetro 110